Calma agora, energia psíquica, na mente, veja, azeitona, azeitona não para, vem mais lechonque, ou porquinho da remela, panchorrinho, hum 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 hum. Colecionadores, esse é o seu canal de cartas e produtos de Pokémon, essa é uma Booster Box da Freitas TCG. Freitas TCG, que tem produtos importados e nacionais, eles também tem Booster Box, entre vários outros produtos, então, tudo no comentário fixado, tá? Tem meu código, Capitão 5, também você pode pagar desconto, é Pix, é tudo, tá? Lembrando, se você é de, eu vou abrir aqui hoje, vai explodir, vai vir carta de ouro ou premium agora. Tudo isso aqui, tô empolgadaço, se tá empolgado, dá aquele seu like. E preste atenção que esse pacote rápido da explosão de plasma, a gente vai abrir aqui no canal, então fica ligado com o seu sininho aí, vamos abrir explosão de plasma. Não é escrito aqui, opa, 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 o que é isso? O que é que eu li? Wiglet, Grevever, Crokele, Aramugi, nossa, que da hora, King Gambit. Tá, o King Gambit é esse cara aqui, né? Certo? Aí esse daqui são os pequenininhos que viram esse daqui, e esse daqui é a evolução desse aqui, certo? É louco, hein? É isso? Explica aí, galera, porque eu não sei desse daqui. É bem louco isso daí, hein? É bem louco. Esse Pokémon aqui, ele é mó pelão, porque ele é totalmente de facada, né? Ah, tá, o B-Sharp. Vem no Paulyard, aí vem o B-Sharp e se transforma no King Gambit. Ah, entendi. É evolução, é tipo um samuraisão. Bem louco, hein? Isso foi legal, ainda bem, Pokémon Company faz... Olha, e se fez a segunda evolução, pode fazer de vários outros Pokémon, né? Muito louco, muito louco mesmo. Muito louco, não tinha visto essa carta ainda. Achei ela bem louca. Vamos lá, não acabou, não acabou, Flabebê. Flabebê, Growleaf, Growleaf, tem um caminhão aqui do lado, olha, voando aqui, Sterevia, Quaxel, né? E depois vem o Medichon, Medichon, não. E agora, Esprigatito, gatinho feliz, Medikarp, a Medikarp, não. Quai don't we? O Paulyard! Aqui, ó, feliz com os outros aqui, tá? Então, duas já, duas topzeiras daquele mesmo estilo com a estrelinha dourada, ó. Ó, aqui a estrelinha dourada, é uma só. Só aquelas artes especiais, tá? Vamos lá. Opa, 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 por favor, seja uma muito louca. Seja Miriam, seja Miriam, Miriam, recruta da equipe, está. Então, aqui, olha só, você vê que tem aquela textura, e a textura hoje da Kupay é uma textura, né, que eles estão fazendo a impressão mais semelhante à japonesa. Você vê que ela é mais leve, a textura. Então, a carta está mais semelhante à japonesa. Você que é de todo o Brasil, vai ter o Mega Encontro em julho. Já tem a data, já é em São Paulo, cidade de São Paulo, capital. E é 789 de julho, tá? 789 de julho, já coloca na sua agenda, mas calma que... Cló, calma que os maiores detalhes você vê no Instagram e aqui também, tá? Já tem Instagram, já tem Facebook. Tá tudo no comentário fixado. Do Mega Encontro, já vai se seguir lá no Instagram e no Facebook. É agora, hein? Cheiro de carta rara, hein? Opa. Bem que eu falei, hein? Eu acho que é, hein? Eu acho, eu acho que é. Monkey, clássico. Squawk é Billy e... Blissey, clássica. Oh, Spider. Pss, calma que tem outra. Eu sonhando que tinha outra e é só o Spider. Pss, que essa carta tá cada vez mais baratinha. Então se você quiser ela, tá? Agora você consegue na liga, acho que por 5 reais. Acho que até menos, tá? Vamos lá, mais uma. Essa aqui, quando vier... Quando vier a versão dela, a Premium e a versão Fuarte, vai valer uma nota. Lechon, Quimeditian, Vavrum... Não. Vai dar bom. Vai dar bom. Opa. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Não. 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 E um... Olha. É aquele cachorro lá. O cara fazendo... Ele esperando a comida aqui, hein? É o Mabustif. É legal essa arte até. Até. Bom, quem gosta de cachorro vai amar essa arte porque é um cachorro, né? Ó, tanto que, ó, chegando aqui na melhor qualidade possível, esse cachorrinho aqui, ó, ele é o Machif. É aquele que é assim, ó. E aí ele vira o Mabustif. Que também é loucão. É que esse aqui tá doente na historinha do jogo. Por isso que ele tá assim, ó. Entendeu? Vamos lá. Energia. Claro. Claro. Energia. É... De raio. Raio. Trovão. Pokémon Chaveiro. É agora que vem. É agora que... Opa, 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 opa. Esse Pokémon pra nada é... Quark, você ficou bem... Quilowar... Jovem. E é o Jax. Grande Jax. Caramba. Copaig. Vocês tão meio louco. Duas forte. Duas forte na Bucêbox. Sério? Uai. Isso é bom pra mim. Isso é bom pra mim. Ué. Opa, Premium. Que que é isso? Que que é isso? Já vou pra cá logo. Olha o Premium dele, que da hora. Olha o Trilho Férreo. Ó. Olha aqui, ó. Como se tivessem chuvas de meteoros caindo aqui. Tá vendo pela luz? Ó, se eu vou na luz aqui, ó. Melhor qualidade possível pra você que se inscreve no meu canal. Ó, tá vendo? É como se ele estivesse aqui num deserto. Ou o olho dele de robôzão aqui. Muito louco, né? Legal esse Dolphan. Dolphan, é, esse Dolphan estilo robô. Bem louco. Olha a carta toda. As cartas Premium são bonitas, né? Essas especiais, ó. Tem duas estrelinhas amarelas. O corte tá bem legal, o Cutrage. O corte ficou bem legal. Nossa, eu não sabia que ia te chamar pra mim. Caramba, quantos foram? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Fiquem com Deus sempre. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã pra mais um vídeo divertido. Tamo junto. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho